E aí O que é a paz do Senhor Jesus Cristo? E aí Para continuar evangelizando E mudando a história Através do nome Santo de Jesus Cristo Um abraço carinhoso Brasil Um abraço você ligado no programa Semana passada nós trouxemos aqui o Igor O Igor que é o nosso companheiro Ele que tem um projeto lindo De saúde Que é o Colchão Promag Um espetáculo E está aqui ao meu lado Veio novamente bater um papo com a gente O Igor um abraço carinhoso Seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado Um abraço para você também Para todos os nossos telespectadores E foi um sucesso A gente começando essa parceria aí E hoje com bastante novidades É mesmo Me conta uma coisa O pessoal de Minas Gerais Me ligou Entrou em contato Me explica detalhadamente A promoção Do nosso colchão Que é espetacular Para a saúde Conta um pouquinho aí Dessa promoção Para Minas Gerais Isso A Promag Colchões Hoje ela lançou uma promoção Para todo o estado de Minas Você que está em Minas Ligou Você vai entrar no nosso site também Que será divulgado a partir de hoje Você vai poder comprar colchões Ganhar a cama box de brinde E nós ainda vamos pegar O seu usado na troca Imagina Eu estou falando de uma pessoa Que está me assistindo lá em Capelinha Ou lá em Nanuc Ou lá em Extrema Ou lá em Uberlândia Nós estamos falando Você vai entregar em todo o estado E frete grátis Você vai ter A cama box Dependendo das linhas Se for linha de cama box Linhas mais altas E ainda pegamos O seu colchão usado Que pode ser avaliado Entre 100 e 300 reais E abate na compra Que bacana Então preste atenção Além do preço É bom nós lembrarmos Porque eu disse A semana passada Começa Fala para mim Do início Qual é o mais barato Independente do modelo Qual é o mais barato A partir de quando A pessoa vai ter Um colchão magnético Na sua casa Olha Essa promoção Está sendo lançada hoje Você vai entrar No nosso site E vai conferir Eu tenho linhas De colchão de casal Com parcelas A partir de 189 reais Não Eu não acredito É verdade Quanto que é o valor? Você vai entrar em contato Tanto no telefone Ou no site Deixa lá seu e-mail Sua proposta Vai conhecer as linhas Você não liga Fala direto comigo Se não atender na hora A gente vai retornar A sua ligação Parcelas De colchão de casal Com 189 reais Por mês Eu pagando 189 Eu vou ter aquele colchão E todos aqueles benefícios Que a pessoa que tiver Qualquer dúvida Entra no site Lá está tudo explicado Os benefícios Que é o colchão magnético Para a sua vida Para a sua saúde Eu já disse na semana passada Igor Eu não concordo Muitas empresas Vendendo absurdamente caro Batendo na tua porta O tal de pirâmide Não é de Deus Viu gente Não é de Deus Isso aí é tipo de um jogo Não funciona E quando o Igor Foi vir para a gente Para a gente poder Ter essa parceria de bênção Eu disse para ele Igor O meu público é fiel O meu público é um público evangélico Povo realmente Evangélico Católico Qualquer religião Mas que acredita em Deus E gosta da verdade Como é que funciona? Ele falou Pastor Tileone Começando a partir de 1.500 Eu tenho o colchão Então nós estamos aqui E como é que é? Então repete de novo a promoção E tem mais uma R$ 189 Você já tem a linha de casal Que vai com travesseiro de brinde Em qualquer lugar do Brasil Nível Brasil Você ligou Vai lá Tanto falando com a gente Pelo telefone Ou pelo site Nós já temos linhas A partir de R$ 189 Ah mas eu quero a linha Que faz massagem Aquela linha bacana Maior Vibroterápica R$ 329 por mês Aquele colchão top Top de linha Com cama box Ou com travesseiro Você vai escolher o brinde R$ 329 por mês Não perca tempo Ligue Ou se não Entre no site Consulte direitinho Vamos bater um papo Nós dois E você vai ver Que maravilha Você falou uma coisa Muito interessante Da questão da pirâmide Outras empresas Que trabalham por aí É uma posição de lucro Muito alta em cima Que repassa muita comissão Para quem está vendendo Desde a empresa Até o último Então você está pagando Uma metade do produto Tem comissão E ninguém aguenta mais isso O que a gente está passando hoje Aqui você vai comprar Direto de fábrica Nós somos representantes Da indústria Por isso esse preço É bem menor E outra coisa Colchão magnético Ele é um tratamento Para a saúde Ele é diferente Dos colchões de loja Que é simplesmente Mola Ou é espuma Aí você deita Todo torto Afunda E levanta com dores A pessoa que está do seu lado Levanta E você balança na cama O colchão magnético É totalmente diferente A densidade progressiva Ele vai alinhar A coluna vertebral E você vai perceber Que ao levantar Você não tem mais Aquelas dores horríveis Que você tinha Porque o campo magnético O infravermelho longo Ou a vibromassagem Também que é opcional Vai fazer um tratamento No seu organismo Que você vai entender Que foi o melhor investimento Na sua saúde Que você fez Durante toda a sua vida Muito bem Então o Igor já lançou A promoção para Minas Gerais E agora está lançando Também a promoção Brasil E eu quero dar um conselho Para você Meu amigo Minha amiga Meu irmão Minha irmã Olha É saúde que nós estamos falando Então toda semana Ele vai vir aqui Vai dar uma dica para a gente Vai comentar sobre o produto Agora não perca oportunidade Dá uma ligada O Igor vai ligar de volta Para você É ele mesmo Não tem vendedor Ele é o representante legal Da indústria Com produção exclusivamente Para ele Então não tem nenhuma pessoa Que possa interferir Para ganhar dinheiro Você fala diretamente Com o Igor E o mais importante Esse colchão de Minas Gerais Que a pessoa passar para você Você ainda doa para a entidade Não é isso? É O estado de Minas Todo que comprar Pode colocar o seu usado na troca E nós vamos doar Para uma instituição de caridade Lá eles fazem bazar E com esse dinheiro Eles vão mantendo a instituição E nós temos várias Em Minas Gerais Então você vai estar fazendo Um benefício Nós da nossa empresa Também vamos estar fazendo E você está ganhando Um super desconto Maravilha Eu só gostaria que você repetisse A promoção para Minas E depois logo em seguida A do Brasil Minas Gerais Frete grátis Parcelas a partir de 189 reais em cama casal Se for solteiro Mais barato ainda Consulte a gente Pelo site Ou ligando E você vai ter Nas linhas mais altas A cama box de brinde Ou os travesseiros Então não perca tempo Ligue em rede nacional Você também consegue Comprar com essas parcelas 189 colchão sem massagem A partir de 189 reais Temos várias linhas E eu quero um top de linha Com colchão magnético E vibromassagem Parcelas de 329 reais Por mês Casal Solteiro Mais em conta ainda Muito bem Semana passada Tivemos ligações Ele teve ligação Cafu de confirmar comigo Ligações do Pernambuco Ligações de Brasília Rio de Janeiro Acre Eu quero dizer para você Brasil Aproveite Promag É uma parceira do Pastor Tileone Está aqui comigo Empresa séria Você vai receber aí na sua casa Um tratamento de saúde Para você e para toda a família Um abraço Igor Telefone Dá o telefone para a gente Liga aí 31 3070 4050 Muito fácil Está aí no seu vídeo agora Desde o início Nós já estamos mostrando aqui o site O site www.promagcolchões.com.br Lá você vai conhecer todas as linhas E fala comigo Deixa a sua mensagem lá Faça o orçamento detalhado para você Ou ligue que eu mesmo te atendo E retorno a ligação para você Para vocês do programa Gente Marca de Sucesso Eu, Roger Pires da PH Piscina Vou apresentar para vocês Um sistema elétrico de aquecimento de piscina Que é o trocador de calor O trocador de calor Ele funciona através de uma rede elétrica Onde ele tira toda a água da piscina Passa pelo sistema de trocador de calor No qual vai ser filmado E retorna para a piscina Mantendo a piscina aquecida 24 horas por dia É um sistema extremamente utilizado Porém, gasta-se energia elétrica Nós temos um outro sistema Que nós vamos apresentar Que é o aquecimento solar de piscina Para vocês do programa Gente Marca de Sucesso Nós vamos mostrar agora Um equipamento automatizado Para clorar a piscina É uma bomba dosadora Importada automática No qual A gente mantém o cloro líquido aqui O cloro sobe por essa mangueira Desce por essa mangueira E vai no retorno da piscina Se você vem cá comigo filmar aqui Que você vai ver exatamente O cloro sendo dosado na piscina automaticamente Com isso Nós não precisamos mais Daquela pessoa de ficar na piscina Dosando com balde Carregando o cloro Mexendo Medindo quantidade certa ou errada A medida que você coloca Ela é exata E sua piscina fica clorada 24 horas por dia Usamos isso em grandes clubes Na sua residência Ou no seu prédio Em qualquer piscina Você que quer uma piscina automatizada Venha para pegar a piscina Mostramos mais cedo para vocês os equipamentos O trocador elétrico Trocador de calor Ou aquecimento elétrico Que aquece essa imensa piscina De 530 mil litros O clorador de dosagem automática Que faz com que essa piscina seja dosada Hoje ela está interditada Para tratamento químico No qual eu falei Jogamos produto para decantar Tratar o pH Tratar a alcalinidade A dureza cálcica Para que no decorrer da semana Essa piscina fique com água Pronta para ser utilizada E saudavelmente Para as pessoas que vão Usar essa piscina Frio Car Automotivo Há oito anos trabalhando com ar-condicionado automotivo Manutenção e instalação em veículos leves Máquinas pesadas Vans Carros antigos E importados A Frio Car Automotivo Agora também é especializada No ramo de ar-condicionado predial Comercial E residencial Faça já o seu orçamento sem compromisso Atendemos órgãos públicos Como Prefeitura de Belo Horizonte Polícia Federal Senac Entre outros Pelo sistema credenciado ValeCard Pensou em ar-condicionado Pensou em Frio Car Automotivo Avenida Ivaí 121 Bairro Dom Bosco Em Belo Horizonte Frio Car Automotivo É mais uma tempestade que eu tenho que passar É mais um gigante que chegou pra me desafiar Me apresento com o que tenho, como fez o rei Davi Não vou recuar, pois sei que o meu Deus luta por mim E nessa guerra não estou só, tenho alguém que é maior Sua palavra me orienta, seu braço forte me sustenta Tem uma força inavalável, tem um poder incomparável Não é o homem que tem mites, mas é um Deus que é invencível Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer E nessa guerra não estou só, tenho alguém que é maior Sua palavra me orienta, seu braço forte me sustenta Tem uma força inavalável, tem um poder incomparável Não é um homem que tem mites, mas é um Deus que é invencível Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Não é com arma de fogo que vou lutar E nem com tanque de guerra que vou vencer Mas é no nome de Jesus que eu vou Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter Com Cristo eu vou, eu vou vencer Vencer, 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 vencer Frio Car Automotivo Com seu orçamento sem compromisso, atendemos órgãos públicos como Prefeitura de Belo Horizonte, Polícia Federal, Senac, entre outros. Pelo sistema credenciado ValeCard, pensou em ar-condicionado, pensou em Frio Car Automotivo. Avenida Ivaí 121, bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte. Você que está nos assistindo, eu queria agora falar para você, através do programa do Pastor Tileone, que muitas das vezes você levanta cansado, levanta com dor e pensa assim, ah já é idade, eu estou aposentado e junto com a aposentadoria vem as dores. Você precisa tirar esse conceito, você pode ter um tratamento 100% natural através do colchão magnético da Promag. Não perca tempo de adquirir o seu, conheça mais, entre no site ou ligue para mim, nós vamos conversar pessoalmente. O colchão magnético é tecnologia japonesa desenvolvido para tratamento da saúde. Não perca tempo, ligue agora 30704050. É o telefone de Minas Gerais, DDD31. Nós vamos bater um papo e você vai perceber que o colchão magnético é totalmente diferente de tudo que você já conheceu ou já dormiu em cima. Um terço da sua vida você passa sobre ele. Imagina você dormindo num colchão muito mole, um colchão que está entortando a sua coluna. Agora, imagina você trocar isso tudo por um colchão de alta qualidade, com campo magnético e infravermelho longo que combatem até 70% as dores do corpo. É sensacional. Não perca tempo, entre no nosso site ou ligue diretamente para mim, nós vamos atendê-lo com o maior carinho, em nome de Jesus. Muito obrigado. É um prazer estar com você mais uma vez, nesse momento de reflexão. É um prazer trazer ao seu coração uma palavra da parte daquele que te ama. Lucas 24, 33 A palavra de Deus, ela conta a história, no capítulo 24 de Lucas, sobre dois homens em desistência. Dois discípulos em desistência. Dois homens que haviam abandonado o seu chamado, haviam abandonado o propósito, haviam abandonado a sua própria vida. Estavam deixando os sonhos para trás, estavam deixando os propósitos para trás. O texto diz o verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles haviam deixado Jerusalém, e eram dias de tumulto, dias de muita complicação, dias de muita perseguição, dias de acontecimentos que eles não estavam conseguindo administrar. E eles então pegam o caminho de Emmaus, estão indo embora, e o texto diz que Jesus aparece no meio da estrada, começa a conversar, começa a chegar-se a eles, e eles vão conversando por todo o caminho, expondo sua desistência, expondo suas dificuldades, expondo, enquanto caminhavam, seus motivos para nunca mais voltarem para Jerusalém. Nunca mais voltarem para o sonho, nunca mais voltarem para o propósito. E aí quando chegam, perto de Emmaus, já é tarde, pedem que Jesus fique com eles, ele fica, e o texto diz que quando ele pega o pão e parte, dá graças, eles o reconhecem. O texto diz que ele então desaparece da presença deles. E assim, quando houve esse reconhecimento de Jesus, imediatamente eles se levantam e voltam para Jerusalém. Interessante que eles caminharam um dia, agora é noite, e eles voltam à noite. Depois de uma caminhada de desistência, de uma caminhada difícil, eles decidem voltar e encontrar-se com os outros discípulos. Eu queria trazer essa palavra ao seu coração. Meu querido, minha querida, quase chegando no final do programa, eu não poderia deixar de trazer hoje um amigo, uma pessoa que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, meu querido amigo, o pastor Gilberto Lino de Faria. Ele que é o presidente regional da Assembleia de Deus do Belém, Ministério do Belém, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Grande amigo, que a paz do Senhor esteja contigo. A paz do Senhor, para mim, pastor Tileone, é um grande prazer em poder estar participando aqui do seu programa. Além do mais, ele é meu telespectador, este homem de Deus, já tive o prazer de estar nessa igreja maravilhosa, darmos glória e vemos o agir de Deus. Pastor, quanto tempo de ministério? Aproximadamente 26 anos, pela misericórdia do Senhor. Que maravilha. E o Senhor é daqui da cidade mesmo? Sou daqui, já estive pastoreando outras igrejas fora, mas já por volta de 16 anos, aqui estou apacentando a obra que Deus tem nos confiado. Pastor, como o Senhor vê hoje essa crise no Brasil, essa crise política, essa crise do dia a dia? Se não tiver com Deus firme, a coisa fica difícil, né? Nos diz, pastor Tileone, a palavra de Deus, que se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e em vão vigiam sentinela. E nos diz também a palavra do Senhor, que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se realmente o Senhor não estiver fundamentado em tudo o que fazemos, em vão será todo o nosso esforço, e está aí a situação que estamos vivendo. Pastor, maravilha, isso é palavra sábia, né? Dá um endereço para mim, dessa igreja abençoada, nós estamos aqui de frente ao púlpito, dessa igreja bonita, uma igreja muito, mas muito ungida por Deus. Os dias dos cultos, o horário, para que as pessoas de toda a nossa região, que estiver passando pela Fernão Dias, que venha aqui conhecer esse grande homem de Deus. Pois não, pastor. Nós temos aqui na sede, nos domingos, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, o grande culto da família, louvor e adoração. Na terça-feira, campanha, Deus agindo na minha vida financeira, quem impedirá? Tem sido uma bênção tremenda, Deus tem operado grandemente. E na quinta-feira, temos aqui, o culto dos milagres, onde Deus tem bradado nesse lugar, e tem operado grandemente. Nos sábados, nós temos também os cultos aqui, de evangelismo. E temos também, na nossa congregação, lá no Alto Aparecida, número 340, na segunda e na sexta, os cultos, a partir de 19h30. E aqui, a nossa sede está situada, a rua Oswaldo Albinati, número 68, próximo à Pai. E temos também, pastor Tileone, a nossa igreja, lá na cidade de Puyuna. Para quem mora aí nas regiões, perto de Puyuna, e na cidade de Puyuna, temos também o nosso amado amigo, pastor Jeremias, homem de Deus, que tem trabalhado, e Deus tem honrado grandemente, aquele trabalho na cidade de Puyuna. Eu vou abrir um espaço para falar do Jeremias, é um homem que eu tenho um carinho, um respeito, homem de Deus, homem honrado, como diz o meu querido amigo, pastor Gilberto. Uma pessoa íntegra, que eu tenho um grande amor por ele e por toda a família. Pastor Jeremias, que Deus abençoe o Senhor. Amém. Então, pastor Tileone, são essas atividades que nós temos aqui. Em breve, Pouso Alegre. Perfeitamente. Nós temos orado a Deus, Deus já tem nos dado direção para estarmos ali, e já próximo já, é, a lugar já, um local para estarmos realizando os trabalhos ali. Maravilha, o endereço daqui? O endereço da nossa sede fica a rua Oswaldo Albinati, número 68, bairro Jardim Primavera, próximo à Pai. Muito bem, pastor, quero te agradecer. Agora eu saio de cena, porque para encerrar o programa de hoje, eu quero que a palavra de Deus seja vinda do meu querido pastor Gilberto. Falar em pastor, um abraço carinhoso, ele já trouxe no meio do programa, a palavra dele, o pastor Geraldo, o grande Geraldinho, essa figura extraordinária da minha querida cidade turmalina, homem de Deus. Em breve estarei em turmalina, um abraço carinhoso, meu pastor. E hoje vamos ouvir a palavra abençoada, linda, encerrando o nosso programa, diretamente daqui da cidade, de São Gonçalo do Sapucaí, na Fernão Dias, Ministério do Belém, com o meu querido pastor presidente, de Minas Gerais, pastor Gilberto. Um abraço, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa, com seu amigo, seu companheiro, pastor Tileone. Eu gostaria de deixar aqui para a meditação, de todos vocês que nos assistem, esta palavra da parte de Deus para o nosso coração, é uma passagem, uma história, que muito me comove, muito me toca, pois nos mostra o amor e a compaixão de Jesus Cristo. Esta passagem se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 4. Eu gostaria aqui de deixar o versículo 9. Diz-se-lhe, pois, a mulher samaritana. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz? Dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Nos diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele é o dono da água viva. E aquela mulher, jamais esperava, na sua vida, que aquele dia, aquele momento, fosse um momento memorável da sua vida, que iria mudar completamente o rumo da sua história. Jesus fez um pedido a ela. Ele queria água. Mas este pedido, já foi proposital, para que pudesse ali nascer um diálogo. E aquela mulher, quando ouviu o sotaque de Jesus, que era um judeu, havia uma grande barreira dos judeus e samaritanos, que eles não se comunicavam. Mas, ela, percebendo a diferença, que Jesus era judeu, ela disse, como sendo tu judeu? Me pedes a mim, de beber, que sou mulher samaritana? Eu quero te dizer uma coisa, nesta tarde, meu prezado ouvinte, e telespectador. Jesus é aquele que veio para derrubar todas as barreiras que se levantam diante do ser humano. E a primeira delas, é a barreira da discriminação. E quero te dizer uma coisa, a maior barreira que existe, entre o ser humano e Deus, se chama pecado. E Jesus veio para derrubar esta barreira. E eu quero convidar você, nesta tarde, eu não sei como está a tua vida, o que tem ocorrido com você, mas Jesus, Ele derruba todas as barreiras da tua vida. Ele é a fonte da água viva. Se você crer, confiar, e entregar a sua vida a Jesus, a tua história vai mudar. O Senhor vai jogar por terra, todas as barreiras que tem se levantado, diante de você, e você vai exaltar e glorificar ao Senhor. Como ministro de Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. Que este dia seja o dia da tua história. Deus vira a página da história da tua vida. Jesus é a fonte da água viva. Como aquela mulher pediu, tinha sede, Jesus lhe deu a salvação. Jesus te dá a salvação. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Senhor Jesus e Jesus O que é isso?